Eu ficava de viadeza aqui no p*** de ônibus na rua? Não, ó, tá todo mundo incomodado aqui. Você não tá se sentindo incomodada com os viados aqui na porta do metrô? Ó, isso aqui é atentado ao pudor, ficar dois caras de mão dada. Eu não sou obrigado a ver isso, você concorda? Cara, olha isso. Direto por quê? Viado vai cair na rua? E daí? Eu sou hétero, eu sou normal. Você tá defendendo eles, então? Por quê? Não, e se fosse seu filho aqui na porta do metrô? Você acha normal seu filho ver isso? O gay é eles, eu sou normal, eu sou hétero. Não, você tá defendendo eles, eu sou normal, porque você é um bom homem. Isso é muito grave o que você tá fazendo, isso é grave, isso é feio, eu tô indignada, eu tenho três filhos. A senhora tem filho gay, se seu filho fosse aqui. Se meu filho estivesse gay, eu ia estar feliz por ele. Eu vou pedir, por favor, que você não faça isso, que você vá pro seu canto e deixe a pessoa em paz. Só eu acho errado ter viado aqui, meu, na rua? Não, não, você é viado também, vai defender gay? É viado também? E daí, mano? Você vai me tirar? Não, mano, sai os três daqui então, os três viado, então. Você vai tirar eles na mão? Quero me tirar na mão. Deixa o pé só aí, faz, pô. Não, tô de boa. Tá aí, meu, tá empolgando o cara? Não, tudo bem, tudo bem. Não, tô vendo casal de gay aqui, ó. E aí, qual é o problema? Você acha certo? Qual que é o problema? Eu não acho nada certo, eles têm direito de livre como qualquer pessoa. Se você não tá satisfeito, você vaza. Eu vou ser obrigado a sair. Se você não quer compartilhar, aqui é lugar público. Posso fazer uma pergunta pessoal? Você acha certo um casal de lugar público, amigo? Amigo, é o seguinte. Peça atenção. Eles são respaldados pela lei. O que eu acho e não acho certo, eu guardo pra mim, entendeu? Da mesma forma como tem pessoas que não gostam de nego, eu vou fazer o quê? Só que você tem que respeitar, beleza? Se você não quer ver eles, parte pra lá e deixe eles aqui sentados de boa. Se você continuar com a agressão, eu vou conduzir você pro preconceito. Aí vai ser pior pra você. Você que escolhe. Essa é a opção? Essa é a opção. Então, parabéns, o senhor tá certo. Não, eu tenho... Então, parabéns, isso aqui é uma gravação. Ah, bom. O senhor tá certo. Parabéns. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Eu nunca imaginei presenciar uma cena dessa. Eu sempre ouço falar, mas eu juro. Eu tenho que isso entender. Desculpa, é uma gravação. Parabéns pela sua reação. A sua filha diz que você é homofóbica. Ela briga comigo porque ela fala que você é homofóbica. Eu falo que eu não sou homofóbica. De verdade, a sua mãe foi uma heroína hoje. Parabéns. Ela falou que tá muito orgulhosa de você. Ela foi uma. Cabe? Tem que ver. Obrigado.